Você já parou de pensar que você pode ensinar o seu cachorrinho em casa a passear numa esteira elétrica igual essa daqui? E que você vai ter um exercício de altíssima qualidade física e mental pra ele? Fala família! Luiz do Cunaria! E é isso mesmo pessoal, hoje eu trouxe vocês aqui pra dentro da minha academia em casa pra vocês aprenderem um pouquinho mais de como ensinar o seu pet, o seu cachorrinho, até mesmo o seu gato a passear numa esteira elétrica da forma mais bacana possível. E o aproveitamento disso vai ser enorme. Você vai ter um exercício de altíssima qualidade pro corpo dele e também pra mente, que é o mais importante. Um exercício mental, vocês já estão ligados já. Pessoal, antes de tudo eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, já deixar um sininho de notificações também acionados pra ficar sempre ligado nos conteúdos novos. E se vocês perceberam né, tamo de cara nova aqui. O vídeo já tá com outra história aqui pra vocês também. Então já fiquem ligados, deixa seu like e manda um comentário se você quiser comentar qualquer coisa pertinente a esse assunto. É claro. Então, vamos lá. Trouxe Texas, trouxe Nevada pra poder aprender a andar na esteira elétrica da melhor forma possível e poder ensinar vocês aí de casa a fazer isso aí também. Certo? Pontos importantes que a gente precisa ter em mente pra não cometer nenhum erro e ter a melhor forma de aprendizado pra eles. Primeira coisa, dessensibilização em relação à esteira. E pra dessensibilizar ela já. Vou mostrar ó. Simples. Vou deixar ela desligada. Vou desligar aqui na fonte. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pegar o nosso pet, vem nele. Vai lá pro seu lugar. Isso. Fica. Fazer com que ele suba na esteira várias e várias vezes e perceba que isso é algo muito normal, muito natural. Vem nele. Sobe. Fica. Outro comando importante. Não é legal o que ela sente. Então ó. De pé. Muito bem. Tem que acostumar a ficar ereta nesse objeto. E depois. Ó. Isso. Vem pra cá, meu. Muito bem. Vai lá pro seu lugarzinho. Sentou. Fica. Vou fazer uma vez com a Texas também pra vocês perceberem. Vem daí. Vamos lá. Desceu. Isso. Vai pro seu lugar. Senta. Não. Sem deitar. Só sentada. Isso. Vamos lá, Té. Tá cansada, filho? Subiu. Sem ficar. Senta, dona. Ele é. Muito bem. É isso, Té. Ok. Muito bom. Vai lá em cima de novo. Sobe. Fica. Isso. Então. Primeiro passo que eu tenho que fazer é exatamente isso. Repetir muitas vezes. Repetição, paciência, atitude. Vocês já sabem também. Muitas vezes repetir nesse mesmo mecanismo de dessensibilização. Pra que eles não tenham medo nenhum. Em poder se projetar em relação à esteira. E também poder ficar em cima dela sem medo. Tá? Beleza. Já conseguimos um pouco mais disso. Próxima coisa que a gente vai ter que fazer é de sensibilizar em relação ao som que esse motorzinho aqui faz. Aqui, ó. Se a gente ligar. Vou deixar respirar um pouquinho. Tem um tempozinho. Pronto. Deu o sinal. Começou. Então. A gente vai deixar ligado aqui um pouquinho. Vou deixar numa velocidade bem alta. Só pra que elas possam perceber o movimento, o barulho, todos os estímulos que isso aqui pode gerar. Vai lá, Beto. Vai no seu lugar. É não. Vê. Senta, né? Fica. Ela tá aí analisando o que que é. O que pode ser esse objeto. Vem, Leva. Vai fazer um passeio por aqui também. Ó. Voltou. Mais uma vez. Vem, Leva. Ó. Aê. E. Sentou. Fica. Muito bem. E aí ela vai nos mandando perceber, ó. Isso aqui gera diferentes estímulos. E também é essencial que ela esteja dessensibilizada em relação a tudo isso daqui. Pra que ela possa performar uma corrida aqui da melhor forma possível, né? Vem, Leva. Vou colocar aqui. Vou fazer uma vez com a Texas também. Vamos lá, Beto. Vamos lá, Beto. Vontade, Beto. Você tá cansado? Quando vocês podem ver hoje, a Texas tá totalmente cansada, né? Você não quer mais fazer isso. Vamos lá. A rotina aqui de casa tem muita atividade sempre. Ó. Perceba. Perceba que ela não tá nem um pouco de esporte. Vem, Leva. Bora. Seu lugar. Sentou. Fica. Mesma ideia aqui na nevada, ó. Repetimos com a Texas que a gente já fez. Vem, Leva. Aqui, ó. Ó. Vamos lá. Isso. Mais uma. Não. Sem deitar. Pé. 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 Isso. Aí dá sem subir. Muito. Vamos lá, Super. Subiu. Vamos. Isso. Fica. Vamos. Muito. Beleza. Então, já tem um avanço muito grande aqui já. Os clientes, quando já estão dessensibilizados, grande parte do nosso trabalho já foi feito. Agora, o que a gente precisa se preocupar é realmente fazer com que ela suba na velocidade mais baixa possível, o mínimo possível, para que ela entenda que agora vai ter movimento em cima de um objeto parado. Quem já prova a pensar que, às vezes, não é muito normal para um animal estar dentro de um objeto que se move, como, por exemplo, um carro, e o corpo dele está parado. Imagine, então, estar em movimento em um objeto que está parado. É uma loucura. Então, a gente tem que ensinar um pouco disso para eles também. Vou diminuir bem a velocidade aqui agora. Uma coisa bem mais sutil. Vamos lá. Vou produzir a velocidadezinha bem baixinha. Vem, Ney. Sente. Vem. Vem. Vem, Ney. Bora. Isso. Cadê? Energia, pessoal. Vamos lá. Vem aqui. Vai lá para o seu lugar. Sentou. E agora vai. Três. Dois. Um. Só. Epa. Muito bem. A velocidade está bem baixinha. Vou até diminuir mais. Para ela ficar mais tranquila em cima. Então, o movimento está acontecendo. O objeto está parado. E ela está performando. O passeio. Muito bem. Uma esteira elétrica dela. Vamos. Continua. Muito bom. Isso. Vem, Ney. Ok. Vem. Vem. Isso. Ok, perfeito. Vou deixar a Texas descansando ali. Vou usar mais a nevada. A nevada está muito feliz, né, filho? Está feliz? Olha esse rabo na banana. Está feliz? Então, vamos lá. Vou aumentar um pouco mais a velocidade. Ney. Bora. Isso. Muito bem. Chega para cá para dar uma dica importante. É o seguinte, pessoal. A gente não vai poder usufruir da maior velocidade que a sua esteira possa fazer na sua casa, no seu condomínio, onde você puder utilizar, da primeira. A primeira tentativa tem que ser o negócio mais simples possível. Para que daí sim você possa chegar na velocidade máxima. Você coloca no 12, coloca no 16, depende da marca da sua esteira. E aí o seu cachorro vai performar em uma velocidade bizarra. E ele vai conseguir, óbvio, depende muito das limitações que ele vai ter. Cada raça, cada idade, né? A gente não vai também ficar forçando um golden de 10 anos a andar na esteira na velocidade máxima. Também não vai achar que a velocidade 2, 3 é o suficiente para o seu border collar ou para o seu whippet. Então tem que tomar muito cuidado com esses pontos. Porém, aqui para o primeiro treino, essa velocidade já está show. Já está muito legal. E eu quero levantar um pouco mais para mostrar para vocês até onde a nevadinha consegue performar da melhor forma possível. E eu quero levantar um pouco mais para o primeiro treino, mas para o primeiro treino, um pouco mais para o primeiro treino, mas para o primeiro treino. E eu quero levantar um pouco mais para o primeiro treino, mas para o primeiro treino, é uma coisa feita pra ver. Olha lá, olha lá, olha aí. E aí? Aqui você já percebe que ela começa muito para trás da esteira, virem, isso, eu chego a ver aqui no limite dela, muito bem, vem para cá, vamos, ok, virem, pula, sobe, o que é muito importante aqui nesse, dois detalhes importantíssimos em relação a esse treino, vai lá, vamos colocar, o primeiro deles, o uso da guia, essencial, uma guia de treino LZ aqui ó, para vocês, vai ser importantíssimo para você conseguir fazer um treino igual a esse da melhor forma possível, para conseguir guiar ela das melhores formas, colocar no lugar correto, conseguir tranquilizar também e também pessoal, ficar sempre ligado em tirar o seu pet sempre pela frente da esteira, fazendo com que ele tente cada vez mais sair da esteira pelo lado que ele está correndo contra, só porque senão ele vai ser um cachorro que vai ficar sempre tentando sair pelas laterais, dando sempre um pelé em você ou parando e caindo para trás, então entrou, vem nele, subiu, vem, pulou, ae, muito bom, mais uma vez para vocês ver, vem, deixa eu soltar, sempre fica, 3, 2, 1, subiu e vem, pulou, ae, sobe lá, fica, é isso, bom, vários detalhes importantes então que vocês aprenderam, primeiro, sempre né, repetição, paciência, atitude é o mais importante, segundo, usar a guia correta para você poder ter mais facilidade no seu treino, também os detalhes da velocidade, de sensibilização, todos esses aspectos aí que são importantíssimos para que o seu treino flua da melhor forma possível, certo então pessoal, espero que vocês tenham adorado esse vídeo, tenham contribuído muito para o aprendizado dos seus pets em casa e é claro, não posso esquecer, né, de pedir, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho de notificações e me acompanha por todas as redes sociais, você já sabe, né, Instagram, Facebook, Twitter, todas as redes sociais sempre tem conteúdo extra em cada um deles, fechou? Espero que vocês tenham gostado, até aqui se inscreva lá também, se despede de vocês e até o próximo vídeo, tchau, tchau!